O momento melhor que eu fiz foi que nós levamos e... Todos os brancos são caralhos, todos os que são mais sabidos... ... oi prazo, ei! 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 ... oi prazo, ei prazo, ei prazo! ... e vamos falar falar! Destrói! Tudo foi a essa de vocês. ... oi prazo, ei! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL